Olá, meus queridos amigos, companheiros de estrada de seis dias de jejum intermitente tantas horas, tantas horas e tantas horas Pessoal, meus amigos, meus amores, meus queridos Eu pensei em fazer sete dias de jejum intermitente Mas só que eu estou de TPM Não estou legal, desde ontem a TPM veio, tá, menstruada Então eu pensei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar hoje Então vai ser seis dias de jejum intermitente E agora, para me quebrar o jejum, são quase três horas da tarde Eu vou fazer uma sopa de legumes Para mim não comer nada pesado Então só vai ser uma sopinha de legumes, pá, pá, pá Vou mostrar para vocês a sopa, tá bom Olha, assim que eu vou fazer, já coloquei óleo de coco Um pouquinho de alho em pó, um pouquinho Pocão, foi mal, foi sem querer Mas é assim mesmo Eu cortei aqui, ó, cebola Cortei em fatias grandes, ó Porque assim você sente martigar, sabe? Você martiga melhor, tem mais paciência Continuando Vamos refogar aqui, ó Uma cebola Uma cebola média A metade de um pepino E um tomate pequeno E aí é só refogar, pessoal Não é nada difícil, olha É uma coisa bem facinho É só mesmo para quebrar o jejum E não comer nada forçado demais, tá? Agora eu vou colocar minha cenoura Que já refogou Aqui em casa nada estraga Eu tô colocando aqui uns pedacinhos Tem um, dois, três, quatro Cinco pedacinhos miniaturas De galinha que tava na geladeira Que era disso aqui, ó Que meu marido fez Então eu vou colocar só mesmo Para dar o gosto, pessoal Nisso aqui, ó Ó, tá pronto Tá, tá refogadinho Sal Muito cuidado Agora que a gente terminou o jejum Tem que ter muito cuidado com o sal Porque sal, ele Incha demais Então, ó Não é isso que a gente quer, né? Pronto, pessoal Só deixar ferver E logo após Eu vou colocar Repolho Aí eu deixo ferver Mais uns cinco minutinhos E vai estar Prontíssima A minha Sopa Vocês viram como eu fiz esse repolho, né? Como eu cortei desse jeito aqui Usando uma maquininha Essa sopa Acho que vai dar Para uns dois dias Olha lá Tô assistindo aqui A Ivanil de Loura Foco, foco, foco Muito boa Quem quiser seguir o canal dela Segue aí Ivanil de Loura Aqui tá minha sopa, ó Sabia que a minha garganta Agora trancou Trancou Acho que eu dei umas Três colheradas Cinco Trancou agora Que Parece assim Que eu não tô mais Com vontade de comer Vou tentar comer um pouquinho mais Mas Sei não Sei não Não consegui comer Tá travando mesmo a garganta Aqui, ó Sobrou isso aqui Não vou comer Vou ficar bebendo água E travou mesmo, pessoal Também, né? Cinco dias Direto Quase pro sexto Eu tava falando Seis dias Sete dias Mas não, pessoal Cinco dias E travou assim Sabe? Então eu prefiro Parar Parece assim Até que a mandíbula Enchou Então Tem que ir devagar mesmo Pra quebrar o jejum De tantos dias Devagar 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 Vou encerrando o dia Assim Eu Parei por hoje No No quinto dia Do jejum Eu falei no começo Sexto Sexto Nada de sexto Eu pensei em fazer O sexto dia Tá? Mas Eu parei por aqui Porque Eu tô Na TPM E eu disse Sabe? Eu vou parar Foi assim Maravilhoso Gostei Vou fazer novamente Talvez de cinco dias Três dias De qualquer forma Vou fazer de vinte e quatro horas Tá? Várias vezes de vinte e quatro horas Por exemplo Amanhã Pretendo fazer Ou de dezoito Ou de vinte e quatro Nesses dias todos Não me senti mal Nada É Uma coisa muito legal Que hoje meu filho Me abraçou E disse Mamãe Você tá mais magra Ai Eu me senti tão bem Tão bem O meu marido Ali me apoiando Falando Continua 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 Ele disse Nossa Eu tô tão orgulhoso De ti E Mas eu vou continuar Pessoal Vou continuar Sem carboidrato Tá? Mas é isso aí Pessoal Por hoje Foi isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Bebendo muita água Olha aqui Não sai do meu lado Já acabou a bichinha Mas eu quero dizer Pra vocês Obrigada aí Pelo apoio Todos vocês Que estão escrevendo Pra mim aí Dizendo Falando Comentando Eu tento responder Todo mundo Na medida do possível Mas Obrigada Tô super feliz Vou me pesar amanhã Me pesei hoje Pela manhã Deu 64 e meio Mas só que Como eu comi agora Vai aumentar um pouquinho E outra coisa Eu tô de mestru Então Quando a gente tá de mestru A gente aumenta mais A gente fica mais pesada Mas não tem problema Coração Negócio Que eu consegui Mas pessoal A gente se vê amanhã No próximo vídeo Tô na caminhada Não desista Caiu Levanta de novo E prossegue Porque Deus está contigo Tá bom Beijo a todos E tchau 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 Tchau